Quando a noite cair, vem o amanhecer E com ele a força que carrego no peito Esse alguém sou eu É que minha história tá dentro da sua Porque a gente não sabe viver separado Talvez seja a culpa de um coração apaixonado por você É que é difícil segurar quando a gente tem vontade Quando é de verdade, nossa estrada conta nossa história E tá na memória, mas o meu presente É cuidar de você pra seguir em frente Somos um só coração feito de tanta gente Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Coragem pra lutar, coragem pra fazer Um grande coração ganhado por você Vai Goiás, ganhado por você Vai Goiás, ganhado por você Aô, meu Goiás É a força de um coração que quer seguir em frente por você